Oi pessoal, aqui é a Ikani e hoje a gente está comemorando o aniversário de lançamento de Overwatch, que foi a mais recente franquia lançada pela Blizzard. E como parte dessa comemoração, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do jogo, a gente vai contar como foi esse ano de Overwatch, na verdade a gente ainda vai voltar mais ainda no passado, desde o seu anúncio e falar sobre todos os acontecimentos importantes ligados ao jogo. Vamos lá! Overwatch foi anunciado na cerimônia de abertura da BlizzCon de 2014, pelo Chris Madsen, de uma forma completamente inesperada. A gente já tinha escutado alguns funcionários da Blizzard falando que ia ser uma BlizzCon surpreendente, mas realmente ninguém estava esperando um jogo novo. De repente, na cerimônia de abertura, a gente começa a ver um vídeo estilo Pixar, bem diferente do que a gente costumava ver. E aí chega o jogo, chega o Overwatch. E aí, estão gostando da exposição? Um shooter com partidas em que um time de seis pessoas joga contra outras seis pessoas para cumprir objetivos de mapa e que se passe em um futuro distante na Terra, depois de uma guerra contra os Omnicos. Inicialmente, o jogo tinha 12 heróis e seis mapas, mas a gente já sabia que ia ter mais herói, porque no pôster que eles entregaram na convenção, já tinha mais herói do que esses 12, tinham 15 heróis. Então, pelo menos esses a gente tinha garantido. A gente não teve nenhuma informação sobre data de lançamento, nem plataforma, nem valor, nem forma de monetização. Nada mais sobre o jogo foi dito, além de que ele existia. Então, a gente ficou aguardando, bem ansioso por mais informações. E aqui eu preciso comentar que muita gente ficou bem surtada com o estilo de jogo, já querendo beta, mesmo sem ter a menor ideia de quando ele ia ser anunciado, como seriam os testes ou como que as coisas iam acontecer. Então, nessa hora, já teve uma galera começando a montar site, a fazer especulação e foi insano, gente. Participar desse anúncio, ver como aconteceram as coisas logo na época, foi uma experiência muito legal. A gente ficou sem ter novidades do jogo até março de 2015, quando na Apex East teve um painel da Blizzard e finalmente eles deram um pouquinho mais de informação pra gente. A gente ainda não sabia mais informações práticas do jogo, a gente não sabia ainda pra qual plataforma, nem nada do tipo, mas nós fomos apresentados a dois novos heróis, o McCree e a Zarya, e a um novo mapa, que foi o Observatório de Braultar. E aí nós ficamos mais alguns meses sem nenhuma notícia. Em julho, depois de quatro meses da Apex East, a gente teve um conto de lore sobre o Soldier 76 publicado no site oficial. E como a Blizzard já havia dito, é dessa forma que a história do jogo seria apresentada. Fora do jogo. A gente não teria um modo campanha, a gente não teria um modo história, a gente não ia viver os personagens dentro do jogo. Ele era puramente PVP, só pra gente ir lá e ficar dando um tirinho se matando, mas isso não queria dizer que o jogo não teria uma história bem desenvolvida. Ainda em julho, a Blizzard começou a mostrar pra gente que eles realmente iriam apresentar a história e os personagens de um jeito diferente. No final do mês, a gente teve um post falando sobre o DJ Lúcio, que é um DJ brasileiro mundialmente famoso, que estava lançando um novo álbum junto com o anúncio da turnê mundial. Eles publicaram também duas faixas de música no SoundCloud, que eram duas músicas do álbum do Lúcio. E na semana seguinte, na Gamescom de 2015, no início de agosto, Lúcio foi apresentado como um novo herói de suporte dentro do jogo. Junto com o Lúcio, a gente teve o anúncio de mais dois mapas, que foram a Indústria Volskaya e NumBunny. Nesse ponto, o jogo já contava com 15 heróis e 9 mapas diferentes. Depois da Gamescom, foram quase dois meses sem nenhuma atualização, até que no site oficial eles começaram a postar alguns teasers sobre roubos de banco e ladrões australianos e coisas do tipo. Até que no dia 22 de setembro, foram anunciados mais dois heróis, que foram Roadhog e Junkrat. E uma das coisas muito legais que eles fazem é que no site eles criaram um jornal dessa terra do futuro onde acontece Overwatch, que é o Atlas News. Então eles fizeram uma edição especial do Atlas News com o Crime em Foco e fizeram um perfil dos dois criminosos, que são os heróis mais caóticos que a gente tem no jogo. Hoje em Crime em Foco, Eles causaram milhões de prejuízo ao redor do mundo com seu vandalismo. Mas quem são esses dois delinquentes e qual a sua motivação viu? Serão eles mestres do mal ou só dois imbeciles? E aí logo depois, no começo de outubro, eles anunciaram que finalmente a gente ia ter o beta do jogo, a gente ia poder começar a testar o jogo. No dia 14 de outubro de 2015, eles anunciaram que no dia 27, ou seja, pouco mais de 10 dias depois, o beta fechado do jogo seria lançado. E aí eles não fizeram distribuição de chave, nem aquela parada que sempre rola em betas, eles simplesmente vinculavam o acesso ao jogo à conta de cada pessoa. E isso, minha gente, foi pura confusão, gritaria, choro, como teve choro. Vocês não sabem, olha, quem tava lá, quem passou por isso, tem ideia da quantidade de choro que foi nos fóruns, nos sites, em todos os lugares, porque todo mundo queria testar o jogo. Todo mundo queria saber como era Overwatch, porque, bom, o jogo da Blizzard sempre é muito legal e tava todo mundo num hype absurdo, porque o jogo é lindo, a jogabilidade dele parecia ser muito interessante e teve bastante treta com gente que queria jogar muito e não recebia, gente que comprou o computador só pra jogar o jogo, que, de novo, a gente não sabia quanto ia custar, nem pra qual plataforma ia ser, nem nada. Foi treta. Foi uma época bem tensa, mas deu pra mostrar o poder do jogo, como as pessoas realmente queriam jogar Overwatch e o potencial que ele tinha. Foi tenso, mas hoje, lembrando, é realmente muito bom ter passado por isso e ter vivido isso. No dia 29 de outubro, o site oficial publicou um pôster que tinha alguns alienígenas e várias coisas de filme de ficção, e a gente não sabia muito bem o que era do que se tratava, a gente ficou especulando se era um teaser sobre um novo personagem ou sobre um novo mapa. E no dia seguinte, no dia 30 de outubro, eles incluíram na página da WCS, que é a Liga Oficial Profissional de StarCraft, o perfil de Hana Song, uma jogadora profissional de StarCraft sul-coreana, conhecida como D.Va, e que tinha sido incluída nas fileiras do MECA, que é o Sistema de Defesa Sul-coreano contra os Ômnicos. E além dessas duas informações, a gente também teve no site oficial a publicação de um diário de uma certa climatologista chamada May, falando um pouco sobre como eram os dias na estação de pesquisa dela na Antártica e como ela usava as habilidades e os equipamentos dela para melhorar a sobrevivência e para ficar mais tempo se sentindo melhor. É muito engraçado ver como os teasers da Blizzard são muito óbvios e ao mesmo tempo a gente viaja super na maionese. Com essas páginas do diário da May, lendo a história, a conclusão que a gente no Overwatch tinha chegado era que talvez poderia ser um mapa com umas coisas climatológicas louconas e que ficava alternando entre neve e sol e aí o clima fazia com que a gente mudasse a dinâmica do mapa e tal. Porque a gente sempre espera as coisas mais bizarras, a gente sempre espera o inesperado. E aí relendo essas memórias da May para poder fazer o roteiro e montar tudo certinho, eu vi que, cara, ela descreve três das habilidades que ela tem no jogo nesses trechos do diário. Então eu fiquei assim, gente, estava na nossa cara e a gente não tinha visto, olha só o tanto que a gente fica viajando. Gente! A BlizzCon 2015 foi nos dias 6 e 7 de novembro. E no dia 6, algumas horas antes do início da BlizzCon, do início da cerimônia de abertura, teve o vazamento de algumas imagens de fundo de site que confirmaram o valor e as plataformas de Overwatch. Overwatch estaria disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One. Assim que ele fosse lançado, a gente ainda não tinha a data de lançamento, mas a gente já sabia que o jogo teria uma versão padrão básica para computadores, a versão Origins, que é a versão standard, na verdade, que é a versão que foi vendida só para os consoles depois, e uma edição de colecionador. Essa versão Origins tem algumas skins exclusivas e alguns itens que só quem comprou essa versão de jogo pode conseguir. E se você comprasse Overwatch na pré-venda, você ainda ia receber uma skin exclusiva da Widowmaker, que é a Noir. Eu não tenho. Chateado. E aí, na cerimônia de abertura, no dia 6, todas essas informações foram confirmadas de forma oficial. Então, a gente já tinha o jogo na pré-venda já durante a BlizzCon, já no dia 6. Ele ainda não tinha uma data de lançamento e estaria disponível para PC e consoles. Além desse anúncio, a gente também teve, na cerimônia de abertura, a divulgação do novo mapa, Hollywood, e de novos heróis, a Mei e a D.Va, que já eram meio que esperados, talvez a Mei não, e o Genji, que é irmão do Hanzo, que já estava por aí desde o lançamento do jogo. E a outra novidade que a gente teve nessa BlizzCon, no dia seguinte, em um painel, foi o anúncio da série de curtas animados, das animações que eles fariam para contar a história do jogo. E aí, nesse anúncio das animações, eles postaram um trechinho de Recall, que foi a primeira animação que eles divulgaram que conta a história do Winston. Muito fofinho, bebendo a lua. Depois da BlizzCon, a gente ficou um mês sem notícias, até que o Kaplan apareceu em um Developers Update, falando que o valor do jogo, que tinha sido anunciado na BlizzCon, era um valor final, e que todo o conteúdo que fosse acrescentado ao jogo depois do lançamento e depois da compra, como mapas, heróis, eventos, qualquer coisa que fosse acrescentada de conteúdo ao jogo, não seria cobrado. Então a gente não tem DLCs, nem Season Pass em Overwatch. O preço que a gente paga para jogar ele é um preço único, e a partir desse momento, todo o conteúdo do jogo está liberado. Depois de um pouco menos de dois meses de teste, o beta foi fechado para ajustes, com os dados que eles coletaram durante esse período, e ainda sem uma data para voltar. A gente só podia torcer que ele voltasse logo, porque todo mundo que estava com acesso ao beta, ia passar as férias sem o joguinho. Foi jogar. Foi meio triste essa parte. E aí tudo ficou bem parado até fevereiro, que foi quando o beta voltou. Sem muitas novidades, só voltaram a ter os testes, isso no dia 9 de fevereiro. Na segunda quinzena de fevereiro, a Fulco anunciou que eles iriam produzir os Pops de Overwatch, que são esses bichinhos que estão aqui no fundo, esse do Reaper que eu estou mostrando para vocês, não sei se o foco vai pegar. E no final do mês, no dia 24, eles anunciaram que o jogo teria um sistema de experiência e as caixinhas de recompensa de itens cosméticos. Eles confirmaram que o par no jogo não te deixaria mais forte, não te daria nenhuma vantagem em relação a quem está começando, ou seja, a força e o poder dos personagens são equivalentes o tempo inteiro, mas ao progredir, ao ganhar experiência, ao jogar cada vez mais, você receberia uma caixinha de recompensa por nível. E essa caixinha de recompensa teria itens puramente cosméticos, diferentes skins para os personagens, calas, sprays, animações de destaque, imagens de ícone de jogador, entre outras coisas. E aí as coisas começaram a andar realmente rápido, porque logo depois, no começo de março, no dia 7 de março, eles anunciaram a data do beta aberto de Overwatch, que seria dividido em duas fases, seriam dois dias para quem tinha comprado o jogo na pré-venda e depois mais quatro dias para qualquer pessoa que quisesse testar o jogo em qualquer plataforma. E junto com o anúncio do Open Beta, a gente teve também, finalmente, depois de... quanto tempo? Esse anúncio do Open Beta foi no dia 7 de março de 2016. O jogo tinha sido anunciado em novembro de 2014. Então foi, sei lá, um ano e quatro meses, desde o anúncio do jogo até a gente ter o anúncio da data de lançamento. Então, foi esse tempo todo de hype absurdo no jogo, sem nem saber quando ele seria lançado. Olha só, nós somos pessoas muito empolgadas. O Open Beta seria no início de maio e o lançamento do jogo seria no dia 24 de maio de 2016. A partir daí, virou... eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas realmente virou uma loucura. Porque a gente teve anúncios de mapas e heróis seguidos. Logo depois do anúncio do Open Beta, a gente teve o anúncio de ilhos, que é um mapa de controle. Dois dias depois do anúncio do Open Beta. E aí, no dia 21 de março de 2016, foi lançado o primeiro curta de animações da história do jogo, que foi o Recall, que a gente tinha visto um trechinho na BlizzCon. Dessa vez, a gente viu a animação inteira e foi incrível. Sério, a Blizzard não fica devendo nada pra Pixar ou qualquer estúdio de animação. Lembre-se disso. Nunca aceite o mundo como ele parece ser. Ouse vê-lo como ele poderia ser. Blizzard? Blizzard? Winston? Ele está quase conseguindo a localização dos outros agentes. Mandarei suas lembranças para eles, macaco. Não sou um macaco. Eu sou um cientista. Logo depois da animação, eles lançaram um patch no jogo que incluía um mapa novo, que é a Rota 76, e as conquistas. Porque até então, o jogo não tinha um sistema de conquistas. Até então, o jogo não tinha muita coisa que quando eu falava que eles incluíram isso no jogo agora, vocês vão ficar surpresos. Você não vai acreditar no número 4. E aí, nesse mesmo patch, a gente teve também a inclusão das contendas, que é o modo de jogo de contendas que a gente conhece hoje. Ele era um pouquinho diferente na época, mas foi nesse ponto do beta que ele foi incluído no jogo. E no comecinho de abril, no dia 3 de abril, foi lançado o segundo curto animado de Overwatch, que foi o Alive, com foco na história da Widowmaker e um atentado que ela praticou em King's Row com a Tracer tentando impedir que o pior acontecesse. De novo, incrível. Invadindo outra festa, queridinha. E no dia 6 de abril, chegou um novo patch no beta, que foi a primeira inclusão do modo competitivo no jogo. Foi a primeira vez que a gente teve qualquer sinal do competitivo do Overwatch dentro do jogo, seja para testes ou até mesmo em como ele poderia funcionar. Mas, nesse patch, o competitivo não foi o que deu mais o que falar. Foi também, nessa data, que a Blizzard incluiu uma nova pose de vitória para a Tracer, para substituir a antiga Over the Shoulder. Se você não sabe o que é uma pose de vitória no Overwatch, quando acaba a partida e o seu time ganha, eles mostram todos os personagens daquele time fazendo alguma pose engraçadinha, tipo, assim, segurando alguma coisa, enfim, sendo fofinhos porque eles são fodas e ganharam. E a Tracer tinha uma pose chamada Over the Shoulder, que ela ficava virada de costas para a tela olhando para cima, assim, o bubu empinadinho e... deu problema. Então, nesse patch do competitivo, o que mais chamou atenção, na verdade, não foi o competitivo, foi que a Blizzard, por causa da pressão da comunidade, mudou a pose de vitória da Tracer, que era chamada Over the Shoulder, para uma outra menos... explícita, talvez, ou menos... ousada? E até então, a gente estava esperando que a história do jogo fosse ser contada em animações ou em posts no site oficial, mas a Blizzard não surpreendeu. No dia 21 de abril de 2016, eles postaram o primeiro cômico, o primeiro quadrinho de Overwatch, que foi o Justiceiro a Bordo, que contava um pouquinho mais para a gente da história do McCree. E uma semana depois, no dia 28, eles lançaram o comic Matador de Dragões, conta para a gente um pouco mais da história do Reinhardt. Logo depois, no dia 3 de maio, começou o beta aberto do jogo. Os dois primeiros dias do beta aberto foram para quem tinha comprado o jogo na pré-venda e amigos dessas pessoas. Cada pessoa que comprava o jogo na pré-venda recebia uma chave para um amigo também. A partir do dia 5, do dia 5 ao dia 9 de maio de 2016, a gente teve o beta aberto de Overwatch para qualquer pessoa, em qualquer plataforma que quisesse jogar o jogo. Era só fazer o download e jogar. E uma das coisas que mais me marcou no beta aberto de Overwatch foi que eu, as meninas do WoWgirl e as meninas do Overwatchers e a Saty, a gente fez uma maratona de Overwatch. A gente ficou todos esses dias de teste jogando 14 horas de Overwatch por dia e foi... Eu já era apaixonada no jogo. Nesse tempo, eu que sou uma pessoa que tenho pânico de jogar PVP e de jogar contra outras pessoas, eu simplesmente me apaixonei e... é... virei main bastion para o bullying de muitas pessoas, mas é a vida, a gente se apaixona por personagens, fazer o quê, né? Tem que seguir o coração. Foram dias muito felizes esses de jogar 14 horas de Overwatch por dia. E nos dias 5 e 12 de maio, a gente teve o lançamento de dois novos comics. O primeiro foi o Trabalho Legítimo, que contava pra gente um pouquinho mais o passado do Roadhog e do Junkrat. E a comic O Mundo Melhor, que tem um foco na Simetra. inclusive essa comic teve um ponto muito interessante, que uma fala dela deu a entender que talvez a Simetra pudesse ser autista. E esse fato foi confirmado pelo Jeff Kaplan algum tempo depois, depois que o jogo tinha sido lançado e tal. Mas esse fato, essa inclusão no comic não foi aleatória. Eles de fato queriam deixar subentendido que a Simetra fazia parte do espectro autista e essa é mais uma das formas que o jogo trata de representatividade. No dia 16 de maio de 2016, eles lançaram mais um curto animado, que foi o Dragons, que conta a história de um pouquinho do relacionamento do Genji e do Hanzo, os irmãos Shimada. E pra mim, essa é, dessa primeira temporada, a melhor de todas as animações, sem nenhuma dúvida. você é ousado em vir ao castelo Shimada, o covil de seus inimigos. Esse já foi o meu lar. Seus mestres não te contaram quem eu era? Eu sei quem você é, Hanzo. Sei que você vem aqui todo ano no mesmo dia. Você arrisca tanto para honrar alguém que você assassinou. Você não sabe de nada do que aconteceu. Nesse intervalo, a gente teve mais uma edição do Atlas News falando um pouquinho de Dourado, dos planos da Lumérico e do Los Muertos, que a gente entendeu depois que seria teaser para o culto animado do Soldier 76, o Hero, que foi lançado no dia 22 de maio, mas que a gente também sabe que teve um pouquinho a ver com a caça à sombra, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Chega de gracinha, perroco. Vem logo pra briga. do Los Muertos. Vou lá! – willá ver. Ah! – Não, 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 não. – Ah! Ah! A gente teve mais duas comics lançadas nos dias 20 e 24 de maio, que foi o objetivo da missão com foco na Pharah e a Destruidor com foco no Torbjorn, essa que saiu no dia 24 de maio, que foi exatamente o dia do lançamento do Overwatch. Então entre o fim do beta fechado, que foi no dia 9, até o dia 24 a gente não teve nada do jogo disponível, a gente não pôde jogar ele, mas no dia 24 todo mundo que tivesse comprado o jogo já poderia acessá-lo sem restrições e jogar livremente. E é esse aniversário que a gente tá comemorando. E aí tudo isso que eu falei até agora aconteceu antes do lançamento do jogo. Ou seja, muita coisa. E ainda tem bastante coisa pra falar, porque agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesse ano, o que a gente teve de novidade no Overwatch depois que ele foi lançado. Que, sério, também é muita coisa, mas vale a pena acompanhar. E aí dois dias depois do lançamento do jogo, a Blizzard começou a vender as loot boxes, as caixinhas de Overwatch, na loja. Lembrando que essas caixinhas não tem nada que possam dar vantagens ao jogador dentro do jogo, elas só tem itens cosméticos e você não pode comprar, por exemplo, uma skin específica com dinheiro real. Você precisa comprar a caixinha e ter sorte pra skin que você quiser vir na caixinha. No começo de junho a gente teve mais um post de lore no site oficial contando um pouco do passado do Overwatch, de como ela foi formada e o que pode acontecer agora que a Terra tá passando novamente por momentos de incerteza. E no dia 21 de junho o servidor de testes de Overwatch foi aberto. Pouco menos de um mês depois do lançamento do jogo, eles abriram o primeiro servidor de testes com o objetivo de testar a primeira temporada do competitivo do jogo. E junto com ela, Kaplan também anunciou que as recompensas das temporadas incluiriam armas douradas pros personagens. Durante a temporada competitiva você ganharia pontos exclusivos de competitivo e com eles você pode comprar armas douradas pro personagem mesmo, pra sair mostrando por aí que você é realmente foda, que você joga competitivo pra poder comprar as armas douradas do personagem. E na semana seguinte, no dia 28 de junho, a gente teve a primeira temporada do competitivo começando. Que foi, apesar de ser no servidor padrão, no servidor do jogo mesmo, a gente tem a sensação hoje, olhando com todas as mudanças que eles fizeram, que foi meio que uma temporada beta, mas que ainda assim funcionou muito bem. No começo de julho, no dia 6, eles lançaram mais um daqueles teasers, aquelas imagens misteriosas que a gente não sabe o que vai acontecer, que era um esquema de um rifle biótico, falando que ele podia curar e podia dar dano. Tinha algumas dicas de a quem ele pertencia, mas ainda assim a gente não tinha muita ideia do que tava pra acontecer. E na semana seguinte, foi anunciada a Anna, que foi a primeira heroína que chegou ao jogo depois do lançamento. E o nome dela todo é Anna Mari, ela é a mãe da Farrah. Estou assegurando o objetivo. Podem vir se quiserem. Necessito de cura. Eu te protejo. Temos que fazer eles recuarem. Eliminem esse alvo. Lá vai bomba! Anna, pronta para o serviço. E aí, logo depois, a gente teve o lançamento, logo depois do anúncio dela, a gente teve mais um comic contando um pouquinho sobre uma missão em que ela participou, que mostra um pouco do relacionamento conturbado dela com o Soldier e o Reaper. Uma semana depois do anúncio da Anna, do anúncio oficial, ela já estava no jogo disponível para todos os jogadores. Ela é um herói de suporte, ela cura, mas ela também dá dano em alguns boosts de cura. É uma das personagens mais importantes que a gente tem no jogo, no competitivo hoje em dia. No fim de julho, a gente teve o lançamento do comic Velhos Soldados, que também fala um pouco da relação do Gabriel Reis com o Jack Morrison, também conhecidos como Reaper e Soldados 76, porque a gente sabe que rola toda uma história de traição e luta pelo poder entre os dois. E uma coisa que eu acho muito interessante em Overwatch, é que apesar da gente realmente não ter um modo história, não ter um modo campanha, a gente tem tanta informação espalhada pela Blizzard nos comics, nos curtas, nas publicações do site oficial e até nas falas do jogo, que a gente tem material suficiente para construir a história, para tentar descobrir o que aconteceu nas coisas, nos intervalos, que a gente não tem certeza. E tem muito espaço para especulação e a história é muito, muito legal. Além dela ser uma ficção muito interessante, tem várias pitadinhas de novela mexicana, faz a gente ficar pensando direto o que tem que a gente ainda não sabe, mas que vai deixar tudo mais interessante, tipo a treta da Mercy ser mal ou não. Então, mesmo não tendo um modo história, ele realmente não faz falta dentro do jogo. E aí no dia 2 de agosto de 2016, para combinar mais ou menos na época das Olimpíadas aqui no Brasil, a gente teve o lançamento do primeiro evento temático dentro de Overwatch, que foram os jogos de verão. Os jogos de verão trouxeram um novo modelo de caixinhas de loot, e dentro dessas caixinhas a gente podia receber skins, animações de destaque, ícones de jogadores, preys e falas exclusivas do evento, você não conseguiria elas depois que o evento acabasse. Também trouxe uma contenta PVP completamente nova, e que para mim foi absolutamente incrível, que foi a Lúcio Ball, que eram times de Lúcio contra Lúcio tendo que fazer gols. Esse evento foi até o dia 22 de agosto, então a gente teve 20 dias de evento, 20 dias para farmar essas caixinhas. Nesse intervalo, a gente teve o anúncio da Copa Mundial de Overwatch, que foi um torneio show, para mostrar o potencial do competitivo de Overwatch como esporte. As seleções de vários países foram escolhidas pelos jogadores de cada país, então o Brasil teve uma seleção de jogadores brasileiros que foi escolhida por votação popular, e essa seleção participou do campeonato da Copa Mundial de Overwatch, que teve a sua final na BlizzCon. No dia 16 de agosto, na Gamescom de 2016, foi anunciado o novo mapa, o Ikin Vault, que foi onde rolou uma batalha, tipo a última batalha com os Omnicos, com as unidades Bastion, e o batalhão do Reinhardt e dos seus superiores. A gente não viu como aconteceu essa batalha, mentira, a gente viu sim, no curta do Bastion, o Last Bastion, que foi lançado alguns dias depois, mas precisamente no dia 18 de agosto, e que, sem dúvida nenhuma, pra mim, esse é o melhor curta animado que a Blizzard já fez. a gente não teria pergunta. A gente já fez um jogo para o pato assim, a gente já fez uma handodsuma de Fê pé 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 pé, e que foi lançado alguns dias, E esse seu local para você agora, Uma das coisas interessantes que aconteceram nesse período também, em que tava rolando o evento dos jogos de verão, foi que a Blizzard implementou em um dos patches uma troca de falas. Muita gente, quando ganha uma partida, pra ser hostil, pra encher o saco dos inimigos, mandava aquele famoso GG Easy no final. E aí a Blizzard fez o quê? Se você digita GG Easy ou qualquer uma das variações de GG Easy no chat, eles trocam a sua frase por coisas muito mais simpáticas. Por exemplo, foi fantástico jogar com vocês. Muito boa partida. Já passou da meia hora de ir pra cama? Por favor, não conta pra mamãe. E isso vale até hoje. A Blizzard tem uma seleção de frases que eles colocam como substituição pro GG Easy. Volta e meia, a gente vê elas aparecendo no chat, que quer dizer que as pessoas não se cansaram de tentar ser mal educadas. E aí vocês lembram que eu mencionei a Sombra em algum ponto desse vídeo, correto? A Sombra é uma personagem que, desde o beta do jogo, tinha referências sobre ela em vários mapas, em vários pontos, em vários comics, em falas do Reaper. E a gente sabia que ela ia aparecer em algum momento. A gente sabia que ela existia. A gente sabia que ela tinha alguma coisa a ver com tecnologia. Mas a gente não sabia muito bem quem ela era ou como era. Mas no final de agosto de 2016, a Sombra hackeou o site da Blizzard. E ela mudou várias páginas do fórum. Ela colocou algumas mensagens escondidas. E o Reddit foi a loucura. E aí iniciou-se o Sky Code, que foi uma espécie de puzzle, que as pessoas tinham que buscar pistas em várias imagens diferentes e mapas diferentes. Tinha pista dentro do jogo, fora do jogo, no site oficial, nas animações. Ela estava em todos os lugares. Todo mundo foi a loucura. E foi uma coisa que as pessoas queriam saber, mas a Blizzard não deu logo de cara o que ia acontecer. Mas o ápice da busca à Sombra foi mais ou menos nesse finalzinho de agosto. E no dia 18 de agosto de 2016, chegou ao fim a primeira temporada do competitivo. No fim de agosto, foi anunciado o time brasileiro da Copa Mundial de Overwatch. O que foi uma polêmica bem grande, porque ele era composto basicamente de youtubers e não só de jogadores profissionais. Mas pela natureza do campeonato, que era justamente um campeonato show, fazia todo sentido esse tipo de composição. No começo de setembro, a gente teve o início da segunda temporada do competitivo, que trouxe uma novidade bem grande, que foi a inclusão dos patamares de habilidade. Porque na primeira temporada, a habilidade dos jogadores era medida de 1 a 100, e aí o seu número determinava o seu pariamento. E com a segunda temporada, chegaram os ranks que a gente conhece hoje, que vão de bronze a grão-mestre. Fora isso, as recompensas se mantiveram as mesmas da primeira temporada. O spray e o retrato, para quem participou da temporada, as premiações para os top 500, e os pontos para a compra da arma dourada, baseados no seu ranking durante a temporada. No final de setembro, foi anunciado o lançamento de uma graphic novel, que contaria a história dos primórdios da Overwatch, chamada First Strike. E aí ela até entrou em pré-venda, e todo mundo ficou super animado, e a gente não teve muitas informações sobre ela. Mas o anúncio foi feito, a gente estava esperando ela ser lançada. E no dia 11 de outubro, a gente teve o segundo evento temático de Overwatch, que foi o evento de Halloween. A temática dele toda girou em torno do Dr. Junkenstein, que no jogo foi interpretado pelo Junkrat. O peso das horas já é grande, e o peso do sol já é leve. As sombras se entrelaçam, e a noite chegará em breve. Há no ar um calafrio, e um pensamento atroz. O Halloween chegou, e Junkenstein será seu algóis. E junto com esse evento, com aquelas coisas básicas de eventos, que são as skins, os sprays, as falas, e todos os itens exclusivos do evento, nós também tivemos uma comic, que foi um conto de Halloween, e a primeira contenda PVE do jogo, em que a gente tinha que juntar um time de quatro pessoas, para defender a cidade do ataque do Dr. Junkenstein, e dos seus robôs. E foi uma contenda bem divertida, acho que no mesmo nível da do Lúcio Ball, mas bem diferente, porque a Lúcio Ball era PVP, e essa foi a primeira contenda PVE do jogo. O evento aconteceu até o dia 1º de novembro do ano passado. E aí em novembro, a gente já está na BlizzCon, mas cara, é a terceira BlizzCon que eu já estou citando nesse vídeo. A gente chegou na BlizzCon, que começou no dia 4 de novembro de 2016, e foi nela que a gente conheceu a Sombra. Quem é Sombra? Para o sistema, ela não é ninguém. Ela não existe. Ninguém se lembra da menina? Havia milhares de crianças como ela depois da guerra? Mas nenhuma delas podia hackear como ela. E ela aprendeu que as pessoas também eram facilmente manipuláveis. Agora ela entendia como o mundo funcionava. O verdadeiro poder é a informação. A BlizzCon em si é uma experiência muito surreal, mas nessa BlizzCon especificamente, a gente estava lá assistindo a cerimônia de abertura tranquilamente, quando de repente, a Sombra hackeou a cerimônia de abertura da BlizzCon. Ela apareceu no meio dos vídeos, mostrando uma missão dela, ajudando o Reaper e a Widowmaker nas indústrias Volskaya. Nela a gente conheceu a Sombra, viu um pouco dos princípios dela, e das coisas que ela pode fazer no culto animado Infiltration. E esse era para ser o sistema de segurança mais avançado do planeta. Não temos o dia todo. Anda logo. Chega. Você tem o satélite? Ai, claro. Tem certeza que o Alve está nesse local? Ah, ela está aqui com certeza. Ok, já podem entrar. Mal posso esperar para acabar logo essa inspeção. Essa BlizzCon também trouxe outras novidades. A gente teve o anúncio de um mapa, que foi o Oasis, e um novo modo arcade no jogo. Eles pegaram as contendas e colocaram dentro do modo arcade. E além disso, eles também anunciaram a Overwatch League, que é a liga esportiva de Overwatch, que a Blizzard tem como vislumbre para a cena profissional de esportes de Overwatch. Não foram dados muitos detalhes sobre como funcionaria a Overwatch League, como seriam os times ou as competições, mas já deu para perceber que a Blizzard não está para brincadeira quando se trata de esportes ligados a Overwatch. Duas semanas depois da BlizzCon, no dia 16, a Sombra já estava disponível no jogo para todos os jogadores, tanto no modo casual quanto no competitivo. No dia 22, foi anunciado em um developer update pelo Jeff Kaplan o redesign da Symmetra. A Symmetra foi o primeiro personagem, desde o lançamento do jogo, que sofreu um redesign completo no kit de habilidades. E o objetivo desse redesign é tornar a Symmetra mais atraente em mais situações dentro do jogo, porque ela não era uma heroína ruim, mas ela era extremamente situacional e a Blizzard queria diminuir um pouco isso. E no mesmo dia desse anúncio, no fim de novembro, a gente também teve o anúncio do cancelamento da graphic novel First Strike, que tinha sido anunciada alguns meses antes, segundo a Blizzard, porque eles decidiram mudar a forma como eles contariam a história. O meu chute pessoal é que eles vão mudar a história, porque eles tinham decidido que seria contado na comic que não é mais a história que eles querem pra Overwatch. Eu não sei dizer exatamente por que eu penso isso, mas essa é a minha opinião. Entre o final de novembro e o início de dezembro de 2016, a gente teve o final da temporada 2, o competitivo, e o mapa oásis no PTR pra testes, e o início da temporada 3, do competitivo, que foi no comecinho de dezembro. E aí, no meio de dezembro, no dia 13, a gente começou o evento de Natal, que foi o paraíso congelado. Quem não gosta de surpresas? Que segue a mesma linha dos outros eventos temáticos, com as skins exclusivas, os itens exclusivos em caixinhas, que você só pode conseguir durante o evento. E a contenda desse evento era o paraíso congelado da May, carinhosamente chamada de demônia. Nessa contenda eram 6 meis contra 6 meis, atirando bolas de neve nas outras, quem terminasse vivo ganhava, e foi o horror. Porque a May é a demônia. Ela é a demônia. No mesmo patch que trouxe o evento de Natal, a gente conheceu a nova Symmetra. foi ao ar o remodel dela, com habilidades novas, tempos de recarga novos para as torres, uma dinâmica nova de ultimate, porque agora ela pode escolher o que dá mais certo para o time dela naquele momento, se é escudo ou teleporte. A gente ainda não tinha visto essa dinâmica de ult dupla em nenhum personagem. O evento paraíso congelado foi até o dia 2 de janeiro, mas antes dele terminar, a Blizzard lançou o comic Reflexos, que foi a história de Natal dos heróis de Overwatch. Eles mostraram como vários dos heróis passaram o seu Natal. E essa comic é particularmente importante, porque nela foi revelada que a Tracer, a principal heroína do jogo, que desde o começo foi a garota propaganda que estava na capa do jogo e em todo o material de divulgação dele, é lésbica. No comic a gente vê, da forma mais tranquila possível, ela dividindo o Natal com a namorada dela e correndo atrás de um presente para ela. E isso, como sempre, causou reações maravilhosas e horríveis na internet, mas no geral, é mais um ponto super positivo para o jogo e para a forma como eles lidam com a representatividade dele e com os seus personagens todos. O ano de 2017 começou com o novo mapa, o Oasis, que tinha sido anunciado na BlizzCon, disponível no jogo a partir do dia 4. E no fim de janeiro, no dia 24, a gente teve mais um evento temático, que foi o ano do Galo em comemoração ao ano novo chinês. Felicidade e prosperidade. De novo, nós tivemos as skins e os itens exclusivos de praxe que estavam disponíveis até o final do evento e uma nova contenda, que nesse caso foi uma contenda PVP com a dinâmica diferente. A gente teve pela primeira vez no Overwatch o T-Capture a Bandeira. Esse evento foi até o dia 13 de fevereiro e como parte dele, eles sempre divulgam algo de história ligado ao evento. Nesse caso, eles divulgaram uma tapeçaria, uma arte em estilo tapeçaria contando a história do Winston. A temporada 3 acabou no dia 21 de fevereiro e nesse mesmo dia, a gente teve uma edição especial do Atlas News, que tinha tempo já que não dava as caras no site oficial. Nessa edição, eles fizeram uma entrevista com a inventora Mirim F. Oladelli sobre como ela gostava de usar o conhecimento e as técnicas dela de construção ômica pra melhorar o mundo. E aí, a gente começou a especular sobre um novo herói, mas como assim? Ela é uma criança de 11 anos, de onde eles poderiam tirar qualquer coisa daí? Alguns dias depois, a gente teve mais uma edição do Atlas News falando sobre um ataque inesperado ao aeroporto de Numbani, onde várias unidades de um bote de defesa foram destruídas. A temporada 4 do Competitivo começou ainda no fim de fevereiro, no dia 28, e logo depois, no comecinho do mês, a gente teve o anúncio de Oriza, a nova heroína do jogo, uma heroína tanque, também uma ômica, construída pela F. Oladelli. Eu estava no aeroporto quando o Don Finch atacou. Os coitados dos botes foram massacrados. Todo mundo desistiu de você. Mas eu vi o seu potencial. Então eu te reconstruí, atualizei o seu programa e te dei um coração. Novo módulo de personalidade instalado. OR15 Online. Isso, Léa Nome. Grandes heroínas precisam de um nome de verdade. Que tal... Uriça? A Uriça foi anunciada no dia 2 de março e no dia 21 ela já estava disponível no jogo pra todo mundo jogar no jogo rápido. No competitivo ela ainda demorou um pouquinho pra ficar disponível. Em março, no dia 9 de março desse ano, a gente ainda teve o lançamento de um comic, que é o Binário, que fala um pouco sobre o Bastion. E como o Thor Vjorn descobriu que ele não era mais aquela unidade Bastion que ele era quando foi construído e que a gente viu inicialmente no curto animado dele. No comecinho de abril, no dia 5, a gente teve o lançamento de mais um comic, que foi o Insurreição, que fala sobre alguns ataques em King's Row ainda na época que a Overwatch estava ativa, quando a Tracer era só uma recruta. E o comic conta como foi a primeira missão da Tracer ou como ela chegou à sua primeira missão. E alguns dias depois a gente teve um evento em game ligado a esse comic, que foi o evento Insurreição. E uma outra contenda PVE, a segunda contenda PVE do jogo, que foi exatamente a primeira missão da Tracer, a que a gente viu ela saindo no comic para fazer. Nós jogamos e tivemos que vencer junto com ela, vencer essa batalha com os ômgrinos do setor nulo lá em King's Row. O evento Insurreição foi de 11 de abril ao dia 1º de maio e o acontecimento logo depois desse evento é justamente o evento de aniversário do Overwatch que está acontecendo agora. O evento de aniversário do Overwatch começou no dia 23, também conhecido como última terça-feira agora, e vai até o dia 12 de junho. Nesse evento a gente também tem novas skins, itens exclusivos nas caixinhas, uma caixinha específica de aniversário, e também temos três novos mapas para as contendas, para as contendas 1 contra 1 e 3 contra 3. Nesse evento finalmente a gente vai parar de jogar só no Ecopontura Tartica e ter mais mapas para as contendas, além de novas dinâmicas para as contendas também de escolha de personagem, o que deixou elas mais interessantes ainda. Se vocês me permitem especular, eu acho que o evento está muito branco, tipo, o jogo está muito branco. Talvez o evento não seja só isso que a gente está vendo, eu espero que não, eu espero que ainda tenha surpresa por aí, porque afinal de contas é um ano de lançamento de jogo, mas são mais de dois anos de história que a gente repassou aqui. Se você for parar para pensar, desde o final de 2014 até agora é muito tempo, é muita coisa. eu espero que esse vídeo tenha trazido para você informações que você ainda não conhecia ou te relembrado de fatos e de épocas que te fizeram feliz, ansioso ou nervoso ou a raiva que você passou no beta e que a gente tem ainda muitos e muitos anos de Overwatch por aí, porque sem dúvida é um jogo muito divertido e que a Blizzard consegue que ele faça parte da nossa vida de várias formas diferentes, seja nos divertindo com os nossos amigos, seja nos emocionando com as histórias ou ficando na expectativa das novidades todas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer sugestão é só deixar nos comentários do vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.